Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. O Senhor, Ele é especialista em surpreender, não somente a nós, mas aqueles que estão ao nosso redor, sim. E o Senhor, Ele fala para você que a sua vida foi escolhida por Ele, para Ele glorificar o nome dEle na face da terra. É por isso que na tua história acontece coisas que não é comum acontecer. E o Senhor, Ele fala para ti que muito mais Ele ainda vai fazer aí neste lugar. Ele vai abrir portas para você passar, vai lhe botar em determinados ambientes que olharão para você e dirão, quem é aquela, quem é aquele? E alguém vai falar com muito respeito, dizer assim, olha, não é comum ver aquele tipo de gente aqui, né? Não é comum ver pessoas como Ele, como ela aqui conosco, não é? Mas cuidado, porque tem grande autoridade na mão dEle, tem grande autoridade na mão dEla. Deus está dizendo para você que Ele está fazendo o descomunal dEle dentro da tua história. Algo fora do comum. E podem até não gostar, mas vão ter que te respeitar, porque Deus está dando autoridade para isso. Te prepara. O que Deus está fazendo vai surpreender a você e quem te cerca. Se você crer, recebe. Confirma aí nos comentários que é o teu. Amém? Se você crer, recebe.